Parceiros de longa data em diversas ações de formação profissional, o Senai e a John Deere inauguraram um novo centro de treinamento em Goiânia. No investimento conjunto de cerca de 50 milhões, o complexo conta com equipamentos de última geração e máquinas com tecnologia embarcada voltados para a qualificação de profissionais, com foco na sustentabilidade da principal cadeia produtiva de Goiás. A John Deere é uma empresa de ponta, de frente, está no Brasil há muito tempo e cada vez inovando mais. Eu tenho certeza que para a evolução da agricultura em Goiás, ele será muito bom. Por quê? Porque vai ter mais produtividade, são máquinas de última geração, máquinas que conseguem identificar onde plantou, onde não colheu bem, para na próxima safra colocar ali o adubo melhor e tudo isso. Então, é uma tecnologia realmente a tal de agricultura de precisão que é feita. São máquinas que precisam realmente desse treinamento. E a John Deere se propõe a fazer isso. É uma marca que não está só preocupada em vender, mas ela dá toda essa assistência porque a venda continua sendo constante e o funcionamento e quem comprou fique feliz. Então, aí entrega esse centro de treinamento sendo entregue hoje com muita alegria para todos nós. Hoje, com as tecnologias vindo tão rápidas, de forma tão ágil, você precisa ter mão de obra capacitada que atenda esse novo mercado e essa demanda enorme. Então, aqui hoje, esse investimento conjunto de 50 milhões de reais vai começar a resolver um problema que é muito grave hoje para a agricultura, que é a mão de obra, que conheça essas novas tecnologias e consiga dar manutenção na máquina. Essa parceria resolve um grande problema. Então, a satisfação é muito grande estar aqui hoje. Nos últimos, desde 2001, temos uma parceria aqui, treinamos mais de 100 mil horas de pessoas, 20 mil pessoas foram treinadas. E agora, com essa nova etapa, nós vamos ampliar a área e vamos trazer mais pessoas, mais equipamentos, muito mais tecnológicos, para que essas pessoas possam aprender não só para os concessionários de John Deere, para que façam manutenção, mas também para o produtor, na sua fazenda, para a indústria de uma maneira geral, para toda a cadeia. Um dos grandes direcionadores do nosso país é crescer a produtividade, aumentar a produtividade por área e, para isso, a tecnologia é fundamental. Isso vai permitir aos produtores, com pessoas mais qualificadas, a produzir mais, de forma mais sustentável e utilizar melhor aquilo que eles já têm nas máquinas, que são incríveis aí no campo. Investimentos como esse são fundamentais, principalmente no Estado, que tem toda a sua base econômica fundamentada no agronegócio. Nesse sentido, um dos desafios é a formação, é a capacitação, a qualificação de mão de obra. E, nesse sentido, o Senai tem sido fundamental na formação de profissionais que são cada vez mais exigidos por esse mercado de trabalho, formação de profissionais que terão condição de ser melhor remunerados. Então, a partir de hoje, o Senai Canaã está apto, está pronto, está estruturado, com tudo o que tem de mais tecnológico, para capacitar pessoas da comunidade, pessoas que desejam inserir nesse mundo que move o Brasil, que é o Agro, que move o mundo como um todo. Então, para nós, é motivo de muita alegria entregar oficialmente aqui hoje o centro de treinamento do Senai, em parceria com a John Deere. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto